Música Pessoal saúde contratado e centro saúde formosa continua o serviço voluntariamente. Foi o instante que continua saia mercado lá os impactos de taxa e porto-tibar. A fim comissão-se, o Parlamento Nacional à fiscalização da porto-tibar que confirma direita que a taxa de imposto seletivo que porto refere ligou a folha em saia mercado. Diretor Porto-tibar Rafael Ribeiro explica que a taxa de imposto seletivo que porto-tibar é a companhia importadora. Hoje não explica a tiana, é muito importante até que a taxa de porto vai ver a realidade. Quando o porto é início, o custo vai para o contêntor ir a maior parte do trabalho e a 1.400 dólares cada contêntor. Mas depois de porto na operação, eficiência e efetivo. O preço vai para 700, 600 dólares cada contêntor. Então, o presidente da Comissão-se, o Lígia dos Santos, é um debate de orçamento retificativo que o Parlamento Nacional alterou a lei tributária que a taxa de 5% e 2.5% e 2.5% é um debate de orçamento que a taxa de imposto seletivo é normal. O governo descobre que o problema é que o água, o mineral, como a água, o arco, o arco, o arco, produtos que o arco, o arco e o arco, o arco, o arco, o arco e o arco, o arco de 1.000 dólares em 2024, o arco e o arco, o arco de 3 dólares por litro. Mas isso não é um debate de ouro, mas não é uma companhia, mas é um debate de ouro, o mercado, o preço do arco e o arco, o arco, o arco, Então, a gente se comunica com o Ministério das Finanças para que a gente tenha falado. Então, a gente se comunica com o Ministério das Finanças para que a gente tenha falado. A gente se comunica com o Ministério das Finanças para que a gente tenha falado.